Olá pessoas, como estamos? Paulette aqui e hoje, como vocês perceberam, nós vamos fazer o quarto livro de anatomia artística, que é gorduras e dobras de pele. Pra fazer esse estudo, eu vou usar o meu sketchbook que eu uso pra aquarela, da Cactus Sketchbook, e aquarela, né, óbvio, e minha caneta Bic de sempre, né, de praxe. Quem me mandou o livro foi a própria editora Olhares e vocês podem encontrar todos os exemplares dessa coleção lá neles, porque eles que são a editora desse livro. Certo? Então, esse livro aqui, ele basicamente vai nos mostrar como que a gordura, ela vai se alocar, assim, em cima do osso, principalmente, porque uma base que eu percebi que ele usa bastante é o osso, e depois começa a aplicar as coisas em cima dele. E também vai mostrar essas coisas das pessoas mais velhas também, que eu acho que é muito legal. Até no vídeo das 100 cabeças, a gente fez algumas pessoas idosas, e eu acho muito divertido fazer, botar açouguinhas e tal. E agora, pra esse vídeo aqui, eu tô fazendo a edição diferente dos vídeos anteriores, que eu colocava só a imagem que eu usei pra me inspirar a fazer. Porque eu acho que esse aqui, as páginas inteiras, elas acabam te ajudando a montar uma coisa que seja próximo da anatomia mais realista, digamos assim, né. Pra te poder realmente entender onde que vai cada um deles, cada um das dobrinhas, onde vai ficar mais pra dentro, onde fica mais pra fora e tudo mais. Então, eu acho que é interessante mostrar a página inteira. Cara, assim, o tanto que eu apanhei pra poder fazer esses estudos. Porque realmente, pessoas idosas e pessoas gordas são coisas que eu não faço muito, assim. Eu até tento fazer, mas eu acho tão difícil desenhar, sabe. Então, realmente é um livro que eu vou pegar mais vezes, esse mais do que os outros, pra poder estudar esse tipo de anatomia, sabe. Como que a pele mesmo, ela vai estar por cima do... Como eu falei, né, por cima do osso. Como que ela vai se comportar de acordo com a gravidade e tal, né. Porque, enfim, a gente vai envelhecendo, vai indo as coisas um pouquinho mais pra baixo e tal. Então, eu achei essa página aqui super difícil. Esse aí que eu tô fazendo agora foi o pior pra mim. Eu acho que ficou péssimo. Mas a ideia é isso, né. A ideia é estudar. E aí eu coloquei ali a página que eu me inspirei. E aí ela mostra bem certinho a bochecha, como é que fica e tal. Até a parte do olho ali, né. Do côncavo do olho também, como é que fica. Nas pessoas mais idosinhas. Então, eu achei bem interessante. Tem também outras páginas que mostram, tipo, bebês, coisa assim, sabe. Porque, realmente, bebês são difíceis de desenhar. Se vocês forem desenhar bebês, não é lá essas coisas, sabe. Porque a pele deles também funciona de uma forma diferente. Então, fica tudo muito redondinho, muito... Ai, eu não sei. Mas eu ainda vou pegar a página de bebês pra fazer. Nesse vídeo eu não trouxe ela, mas eu vou fazer em off. E, gente, aquela coisa, né. Se vocês quiserem um estudo completo, vocês... Primeiro, prática, né. E eu recomendo que vocês comprem o livro e tenham ele em mãos. Pra vocês explorarem. Porque tem, tipo, assim, em vários ângulos diferentes os rostos e até os corpos também. A gente vai chegar nos corpos ainda. Mas tem vários ângulos diferentes. Várias dobras diferentes que a gente, às vezes, até esquece, assim, que existe. Que a gente fica, nossa, realmente, né. Nunca tinha parado pra analisar que funciona dessa forma aqui, sabe. Então, eu acho que isso que eu achei mais interessante desse livro. Pra gente poder sair dessa... Porque quando a gente vai estudar anatomia, a gente sempre pega aqueles caras todos musculosos. Aquelas mulheres do padrão, sabe. Então, eu acho legal a gente sair um pouco dessa caixa. Que a sociedade mesmo, né. Ela acaba impondo bastante pra gente. Principalmente quando a gente é mulher, assim, que tu tem que ter sempre o corpo muito sarado. Tu tem que ser magrinha. Tu não pode ter outro biotipo. Porque senão tu tá errado. Ou tu não se esforça o suficiente pra ter o corpo X, sabe. Pra poder caber nas roupas e tal, sabe. Tipo, eu principalmente... Eu sofro muito pessoalmente com esse tipo de coisa, sabe. De ter que eu me encaixar dentro da roupa do que a roupa me encaixar em mim. Sabe, porque eu não sou uma pessoa... Eu sou pequenininha, mas eu não sou proporcional, assim, sabe. Tipo, eu tenho um peitão. Então, por exemplo, né. Então, entendo, assim, como é que é não caber nas coisas. É complicado, gente. Desabafos à parte. Eu botei aí também mais uma página inteira de vários corpos. Tipo, é muito interessante essas páginas. Olhem bem, cara. Como é interessante, como é legal. Inclusive, eu tô com medo do YouTube me... Desmou por causa do... Dos peitinhos que aparecem. Mas, assim, gente. Pelo amor de Deus, é o corpo humano, sabe. Tipo, não tem nada a ver. A gente tá fazendo isso tudo. Não é uma coisa, sabe. Nesse sentido. Olha só, eu tô tentando me justificar. Por favor, YouTube. Não me desmonete. E, ó. Eu já mostrei em outros vídeos de anatomia artística. Que ele faz esses tutoriais, assim. Tipo, passo a... Exatamente o passo a passo de como que ele faz. Pra ele poder chegar no ponto final, sabe. Então, eu acho muito, muito legal. Esse tipo de tutorial. Então, mostra, tipo assim. Ah, a gordura normalmente vai estar mais ou menos aqui. Então, por isso que vai dar esse volume, sabe. Enfim. Então, tipo, eu acho muito, muito maneiro. Que tenha esse tipo de... De passo a passo ao longo do livro. Pra gente não ficar só, tipo. Ah, tá. Essas daqui são imagens bonitas, sabe. Não. Como é que ele chegou. Então, ele meio que segmenta cada uma das partes do corpo que ele tá querendo estudar. Pra poder ver exatamente como é que ela vai funcionar, sabe. Então, isso é muito, muito interessante. E é muito difícil de fazer. Então, por isso que é legal ver com quem sabe, né. Que no caso não sou eu. No caso é o Michel. Que é o cara que fez o livro. Ver como é que... Como é que ele pensou na hora de... De desenvolver. Essas ilustras, assim. Então, é isso. Eu acho muito massa. Muito massa mesmo. Eu acho muito massa. Essa parte mais das costas, até feminina. Porque eu faço muito mais meninas do que caras e tal, né. Normalmente eu faço retratos femininos. Mas essa parte da gordurinha, assim, das costas. Como que ela vai funcionar? Eu sempre tenho muita dificuldade de fazer isso. Então, quando eu vi essa página, eu falei. Putz, eu preciso fazer ela. Porque vai fazer total sentido. Porque, cara. É muito difícil, assim. Quando tu vai montar uma coisa de cabeça. Tu conseguir analisar certinho como é que vai ser as coisas, sabe. E é muito legal ver a forma com que... E trabalho do volume dele. E também lembrar que tem aquele triangulinho ali. Tipo, entre o bumbum e as costas ali. Eu achei muito legal ter pontuado isso. Então, esses são só pontos que eu tô vendo e que eu fui vendo, assim, né. E que eu acho legal vocês também notarem. Porque às vezes a gente passa batido esse tipo de coisa, né. E é isso, gente. Mas aí tem mais vídeos também que eu já fiz. Eu acho que eu já fiz uns dois ou três vídeos sobre esses livros aqui. E se vocês tiverem curiosidade, vão ali na editora Olhares. Que tem todos os exemplares, toda a coleção completa. E eles são bem pequenininhos. Então, eu acho que é super legal pra levar. Ah, vou viajar, coisa assim. Dá pra carregar ele. Levar um sketchbook. E se divertir lá estudando, né. Que é muito maneiro. Gosto muito. Gosto muito. Gosto muito. Depois que eu finalizei os traços em bique, né. Porque eu adoro bique, gente. Me perdoem, mas, né. Dona Bique, estou esperando sua mensagem. Mas aí eu tentei fazer um pouquinho de aquarela. Pra poder dar um pouquinho de profundidade. Nas coisas que eu queria que fossem mais profundas e tal. E também dar um pouquinho de cor, digamos assim, né. Dar o volume e dar a cor. Porque depois eu também botei mais um rosinha com o marcador. E também pra poder aproveitar que essa página é super grossa. Porque eu peguei esse sketchbook de aquarela, né. Pra fazer. Então, a página dela é super, super grossinha. Se eu não me engano, essa aqui é uma folha multival 300 gramas. Tá? Então, ela pega aquarela super, super bem, assim, sabe. Essa folha é muito, muito boa. Mas vamos ver, né. O que que vai rolar. E vamos ver o que vai rolar. Já tá vendo, né. Eu já sei o que que deu. Mas acabei colocando os voluminhos e coisa. E fui botando aos pouquinhos, assim. Pra ficar vibes. Mania de falar vibes. Mania de falar vibes. Mania de falar vibes. Mania de falar vibes. Então gente, esse foi o estudinho de hoje Eu espero que ele tenha inspirado vocês Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses livros E também adquirir o de vocês Tem lá na editora Olhares Ai gente, eu fiz esses olhinhos assim Ficou meio encapetado esses olhinhos Mas é isso Espero que vocês curtam E se vocês quiserem mais conteúdos assim Se inscrevam no canal Estou sempre por aqui nas quintas-feiras A partir das 11 Então é isso aí Beijo e até a próxima, tá bom? Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho